Fala galera, hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês, um vídeo jogando Gênio Quiz Ah, e antes de começar, eu quero dar um aviso pra vocês que quase toda hora eu vou ter que ficar arrastando essa telinha aqui, ó Desse jeito, tá bom? Enquanto eu vou deixar ela aqui embaixo Mas qualquer hora eu vou ter que ficar arrastando ela Então, vamos pra vinheta Então galera, hoje eu tô aqui com o jogo Gênio Quiz Então vamos ver as instruções dele Primeiro, eu vi que esse jogo tem muitas enganações A resposta muitas vezes não está onde a gente espera, tá? Vamos ver Para jogar Gênio Quiz, você precisa estar preparado para as questões Onde as respostas nem sempre vão estar as opções As respostas podem estar no número da questão, nas palavras, nos direitos reservados no ano Até mesmo dentro da própria pergunta Boa sorte, espero que você termine o jogo sem quebrar nada Como assim sem quebrar nada? Atenciosamente, André Birnefield Desculpa se eu tiver pronunciando errado Eu não sei pronunciar esse nome Então tá, vamos começar, né? Clique no idêntico Eu acho que o idêntico desse é esse 4 do 4 é a Páscoa Nem sempre cai nessa data Eu não sei Mas muitas vezes 4 do 4 de 2010 Pode ter sido a Páscoa Eu não sei O aniversário dele Eu sei que não é Títulos mediais da Alemanha Em 2010 A Alemanha tinha quantos títulos? Eu acho que eram 3 Olha que coisa Mais bela cor Mais bela cor Mais bela cor Eu acho que o André, nessa pergunta aqui Colocou tipo uma enganação Eu acho que a mais bela cor é a roxa aqui em cima No número da questão Não, não é Mais bela cor Eu acho que são todas as cores Todas as cores são belas Qual a cor certa? Essa? Olha Minha cor Quem ganha? Aqui? Direita ou esquerda? Vamos ver Esse aqui ganha Sumiu o botão de assistir Quantas cores tem o arco-íris? 7 Número da questão Número da questão Sobrenome dos corretos do criador Eu acho que era esse Benefit Lado esquerdo ao contrário invertido Lado esquerdo ao contrário É direito Invertido é esquerdo de novo É isso aqui O número desta questão é Sei que não é 3 Sei que não é 7 Suponho que seja a 10 9 Anúncio Então quer dizer que eu errei Vou pausar aqui E depois já volto com vocês Então galera Eu tô voltando aqui com vocês Que eu sei que essa questão 8 aqui Tá bem perto da questão Que ele pergunta Qual que é o número da questão Então vamos lá Eu sei que é esse Esse Então vamos Como eu já passei dessa questão Mas só que não tava gravando Eu já descobri Que é o Deus da questão Esse daqui Que isso Meu Deus Clica nesse daqui Deve ser Olha Devia ser símbolo com símbolo Qual que encaixa Será que é esse É novo aqui Cuidado Às vezes as respostas Estarão No número da pergunta Ou nas palavras Abaixo Como Todos André Benfield Ou 10 e 17 Será que é O número Da questão Há um botão oculto Um botão oculto aqui O que fazer Ir pra próxima Fácil Ah galera É Esse jogo aqui Eu vou Nele Até A questão 25 Se vocês gostarem Deixando o like Eu vou Continuar Continuação desse jogo Eu tô gostando Eu tô gostando muito De jogar ele Você tá gostando Do jogo Aqui ó Um estou Aqui ó Maior linha Será que isso daqui É tipo aqueles negócios Que eu fico vendo No youtube O dia inteiro Que é eles mostrando A maior linha No tag É Não Não é isso Que peninha Que peninha de mim Eu já volto em Eu volto com vocês Tá bom E Então eu voltei aqui Com vocês E Eu não sei ainda Qual que é Não sei Eu vou ir no mesmo tamanho E Miserravelmente Errei de novo Então eu voltei aqui com vocês E até agora eu não sei Eu só tenho duas Pra chutar Então eu vou chutar As duas de baixo Meu Deus Não acredito Não minta Passou de primeira Na questão anterior Não vou mentir Então eu vou colocar não Que? Tinha no carro Vou chutar Vou chutar Unidonite Salame Mingue O escolhido Foi você Deu onze E não é onze Daqui a pouco eu volto com vocês Eu vou pausar Não tem jeito De pausar o vídeo Eu vou ver se eu descubro Então tchau Então gente Agora eu vou me preparar bastante Pra ver Quantas pessoas vão me dar Caso ao contrário Eu não descobri Eu vou chutar 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 Até acertar E como não Não vi de novo Então eu vou chutar Oito Onde estava a resposta Da primeira questão A primeira questão Foi como eu já passei dela Várias e várias E várias vezes E até descobri Que é essa Descobri Nossa Descobri várias Que eu nunca tinha visto ela Qual a cor do texto Eu achei a cor do texto É essa Olha Clique no roxo Roxo Clica em tudo E qualquer coisa Menos nesses Porque isso daqui É rosa E isso daqui É só a palavra roxo Estou falando pra que eu Escrevi no roxo Na cor roxa Estava no número Da questão Qual o número Dessa questão Será que é 20? Eu não sei qual que é O meu problema Que eu fico Olhando 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 As coisas E não lembro Acabei de clicar Na questão E eu acho Que é 24 Ou Acertei 488 Menos 42 Dividido Por 4 Então gente Eu vou ter que Pegar aqui O cadernet O meu Negocinho aqui Meu diarinho Anotar a conta E fazer Então daqui a pouco Eu volto com vocês E tchau De acordo De acordo Com a conta Que eu fiz Na minha Calculadora O resultado É 407 Então pessoal Estou aqui na questão 26 Como eu falei Vou parar Nessa Ou seja Eu parei naquela lá Porque foi a última Que eu respondi Na 25 Então vou parar Nessa daqui Se deixarem Bastante like Pelo menos Mais de 5 likes Vou fazer A continuação Então Um beijo Para vocês Não se esqueçam De se inscrever E deixar Bastante 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 Like E Compartilhar O vídeo Que eu vou ficar Muito feliz Muito obrigado Tchau Tchau